Até que não. Boa. Bom, mas vamos lá. Um passo de cada vez. O desafio combate de hoje vai ser um mini campeonato. Boa, bom demais. Gostaram? Muito bom. Pois é, então vão ser a primeira rodada, dois jogos. Quem ganhar se enfrenta para disputar o primeiro e o segundo lugar. Quem perder, terceiro e quarto. Aí sim, né? Vamos trabalhar hoje, finalmente. Chegou a hora. Pessoal, hoje é o dia... Agora valorizou, né, família? Com todo respeito. Sempre. O dia chave mesmo. Hoje é o dia que talvez alguns de vocês podem até mesmo se salvar. A gente está julgando vocês desde o começo. Diversas provas. Mas ainda tem muitos ali que estão ponto a ponto, cabeça a cabeça. Entendeu o triplo do jogo, maninha? Hoje é o dia que talvez, se você acordou diferente, um pouco mais focado, com a mecânica que tem dia, pode ter um dia de salvação. E afinal de contas, também, cada um de vocês vão jogar duas vezes. Então, oportunidade a mais de... Porra, mano. Que porra é essa? Caralho! Porra, mano. Não favoreceu legal, mano. Porra, eu gostava do jogo com o Cavalajeste, mano. Porra, isso aí está sei lá, mano. Porra, está indo pescar, está ligado? Essa botina aí. Essa calça larga, está ligado? Porra, não está favorecendo, mano. Qual é, Jô? Tem figurinista na parada aqui, eu estou ligado. Então, eu não vou culpar ele, não, mano. Então, eu vou falar para vocês que, assim como o Takedi... Marinho, Jairinho. ...algum que vocês podem se salvar, ou talvez não. E nesse tipo de deal, emocional conta muito. Então, mantenham a calma dentro do jogo, pré-jogo. Pensem muito sobre o que vocês vão fazer, os motivos pelo qual vocês... ...estão fazendo o que vocês estão fazendo dentro do jogo. Não façam por acaso. Meu amigo. ...no automático. Isso só atrapalha. Pensem o tempo inteiro. E se começar o jogo mal, putz, pidei aqui, fui solado. Relaxa, não acabou ainda. Mantenham o foco, trabalhem com o time o tempo inteiro. O LoL é um jogo, como eu falei para vocês, de estratégia. E é 5 contra 5. O time está ali para te ajudar. E para apimentar um pouco esse desafio tão importante, eu não vou ser o único técnico que vai avaliar vocês. A gente tem um convidado bem especial que vai me ajudar hoje. É... Vamos lá então receber com uma salva de palmas... o nosso especialista convidado... Juki! 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 esse moleque é muito da hora mano ele é o disco em o Ju que é o disco já jogou na penha lá atrás muito feio bota aí 2012 análise de mais um técnico profissional aqui o que que você vai levar em consideração Olha eu vou levar em consideração três coisas bem simples que é o Wave objetivo e tempo no mapa eu vou tentar também pegar a comunicação de vocês nesses três aspectos chegou aquela hora que vocês adoram conheci o Ju que do Dota já vai jogar com quem eu vou falar para vocês é o seguinte a gente vai levar hoje em consideração em consideração a pontuação e aí os capitães são aqueles que estão assim numa categoria bem acirrada os mais acirrados da casa ele tem dois B ele é grande os suportes então por favor suportes um passo a frente chamando bonezinho ascendente é disso que eu estou falando então vamos lá a gente vai tirar para o ímpar para definir a ordem das cores e de escolha vamos lá vocês dois vocês dois é grande pai papim torto né foi mal foi mal o cara é alto então você me perdoe olha aí mano pela colocação errada da palavra equipe verde Luna e equipe azul Kishine Renazinho pode começar tá eu quero o Lux ele é muito bom Django todos os jogos que eu joguei com ele a gente ganhou e eu confio muito nele eu vou querer o LRK porque acho que ele é um incrível também e ele tá com muita fome de mostrar mostrar o laroca é um dia um que eu também confio muito quero ele no meu time ok Kishine é não tem porque eu escolher Django aqui porque a Jess já é a minha Django então eu vou priorizar o meu parceiro de Lane que é o AD carry eu vou escolher o doctor e eu vou escolher a mid lane agora vou escolher o Slip para o meu time que eu acho que ele é o melhor mid lane disparado aqui da casa Caralho disparado Luna sem dente meu querido do venha Bardeus e ficou pegado eu vou escolher o Zecas acho ele um jogador incrível também dentro fora de jogo aqui Renazinho e eu vou querer o Nin e o que é Night Juliet porra também eu confio nele e o Vapo eu ganhei todas com ele também então então não tem porque não pegar o papo aqui Bardeus eu vou escolher o Angel e eu acho o Angel excelente jogador também bem completo o Luna o que não é que não é de me jogador agora Kishine termine de montar o seu time para finalizar o Chofa e a Jessi Chofa e Jessi a luna sobrou o fiz para mim só porque a menina que a festa é mais avançada galera eu vou escolher a Jimmy que é uma The Carry que eu confio muito e assim como eu acho que ainda tem muito jogo para mostrar e vai mostrar hoje beleza e sobrou o Gipro que sobrou por último mas eu gosto muito dele já ganhou junto também eu confio nele vocês tem algumas últimas dicas aí para dar para eles pessoal lembrando que são duas partidas então vocês têm mais chances de mostrar o jogo de vocês e principalmente às vezes fazer um tise não vai ser suficiente é hora de realmente mostrar os fundamentos aquilo que o Ju que falou a gente já falou para vocês sobre tempo e também especialmente sobre uma coisa que eu quero ver esperteza nas escolhas de vocês acho que essa é a tecla que eu mais estou batendo aqui eu quero ver bater o olho e ver olha tem um caminho por aqui espero não ver um começo de draft aonde eu não sei aonde vai parar porque a gente viu muito disso já nas semanas anteriores atenção no draft gente tem um coerência tem que ter uma coisa que faça sentido para vocês conseguirem executar dentro de jogo tá bom pensem o tempo inteiro sobre o que vocês estão fazendo comuniquem mantenham a calma e não esqueçam dos fundamentos fazer o básico vamos embora vamos para o que interessa por não quando vocês forem fazer algum objetivo tentem setar ele no mínimo um minuto antes não tenta ruxar de qualquer jeito e também incluam todos na jogada tem o top laner usa o top laner mid laner tá morto avisa que tá morto então tenta incluir todo mundo na jogada mesmo ele estando vivo ou morto o jogo e eu não vi o pessoal falando mas eu tô olhando para a cara de vocês e vi que tem uma galera com um semblante mais preocupado mas é a da hoje assim vocês vão tá emocionais emocionados tem uma pressão é jogo de vocês joga leve no fim do dia o que vai ficar dentro são no drift deu um minuto de jogo ali já vão sentir a vontade a jogar por deve estar até com falta de arma tão tão colado que tá na garganta só essa camisa em vocês aprenderam e o que vocês têm de fazer o jogo durante toda a jornada não valoriza uma amora me deixa puto cara tinha tanto potencial mano boa sorte para todo mundo a gente vai na nexus eu tô tranquilo e meu time agora tá muito forte também eu acho que hoje a gente vai vai bater e vai ficar o diabo certeza trazer a vitória e aí vai ficar incontestável quem vai ficar do jogo não é coitado jogo tem figurinista jeito de escapar fazer essa eliminação tô pronto isso que é foda o chame tendendo é isso que é foda o combate meu time também tá muito bom e eu vou arrebentar acho que é um dia que eu tô mais confiante em mim tá ligado sei que eu vou dar meus 500 porcento e vou ganhar acho que eu tô bem confortável para hoje e eu vou amassar aí tô bem ansioso para enfrentar o lux eu queria enfrentar ele de novo porque a gente saiu um 1 no combate então agora eu vou ter minha chance e é isso o mini campeonato qual se para eu prestei muita atenção hein foda-se pessoal podem estar tal desafio a gente finge que a gente fez do inglês não é semifinal o que é a carly top caramba é a atriz side para o top é bom mano eu vou ter essa carly aí como deles tem muito pouco cc velho tem muito bom carai jogando com o texto na mão sejam bem-vindos sejam bem-vindas a mais um desafio combate dessa vez o quinto desafio combate você consegue pegar essa visão para mim eu vá depois no site teria que invadir aqui agora ou fazer alguma coisa ouvi ea resposta do lrk chegar para o gang que o lux pode estar ciente tem muito menino e o que salvou em se pega aquele ele era finalizado mas mesmo assim e aí vai ter luta porque o pilar foi bom lrk castigado tem que correr o lrk castigado e mordeu e aí a mordida no cangote foi bom tá correndo mas não vai ser o suficiente ainda assim cobrado pelo mim aparece o zé que é isso cara é o zé que é o zé que é o zé que é tá emocionada mano a gente vai jogar para eu farmar a jimmy sem sombra de dúvidas tá jogando muito bem mas puxou a resposta em mim tá percebendo isso e olha no meio meu deus chegou um cavalo de torre inteiro com o angel e aí são dois para a jimmy de três poder três quase até três para para lá o zé que já entrou mais uma vez até de que a vários para jogar pela farmá de para e aí e aí vem o lrk o dano é massivo está mal e caiu o índio garante a primeira eliminação vai o que ele falou mano agora sim agora sim tem uma avenida para o barão a gente tem que lutar nock nock não vamos desperdiçar wave de barão ok eles vão ter um super rei aqui também né olha só atrás não pode tentar ainda passa o super mega missão da morte explode no meio de todo mundo mas ainda assim tem um barão me ensino castigado boa ultimative o barbeiro secas mano que posição é e meus olhos o cara tá de brown ele tá se posicionando como se ele tivesse de alistar tá ligado olha isso aqui e isso aqui cara tá pegando o flanco de alistar de brown pô e que isso cara braão é para ficar aqui brother tem uma esquina que é um escudo brother só pega esse herói por causa disso e meu amigo do mundo mas ainda assim barão me ensino castigado boa ultimative do barbeiro secas cortando a chegada e o zé que já para o avanço dos caras é ganhar a um cara faz por causa do brown certo é ele fala dele Mordisco É, deixa a Jimmy por último Caralho, mania Surtou, amor Olha o larocas Hummm Eu sou o Lucas Rodrigues Quero, tenho 18 anos Sou do interior de São Paulo, GFST Tenho um irmão chamado Davi Minha mãe e meu pai também, Elaine e Flávio Sou um cara muito esforçado devido a eles Eu vejo muito isso neles A gente já passou por várias situações difíceis e eles se divertindo Pc com Lore Acho que eu puxei muito isso O apoio dos meus pais no jogo nem sempre foi tão frequente assim, quase nulo Só que, com o decorrer do tempo, eu fui provando pra eles que eu podia E principalmente o meu pai foi o primeiro a se convencer de me ajudar Ele é coordenador de uma escola em uma DSP Então eu dei uma sugestão pro meu pai Falei que ia atrair muito público, que tinha muita gente jogando, que era o League of Legends, LOL Ele começou, ele fez o primeiro campeonato presencial lá, pra poucas pessoas só da escola e eu ganhei E ele foi expandindo pra cidade inteira, pra região Missionário Em quase todas as edições e grande parte do apoio dele veio disso É... As expectativas, é claro, ela tá muito alta, eu quero ir pra final, eu quero ganhar final E mostrar pros meus pais que o sonho existe, que eu tô perto dele E falta pouco, porque o meu maior sonho é me tornar um ídolo como BRTT, Neymar E poder... Caraaaaaaaaaaaalho manier Caraaaaaaaalho, bô, tô do lado do Neymar, tá? É... inspirar os outros que vieram no interior, que nem eu, que tem outras vertentes, né, na vida, que não é só trabalhar e estudar. É o LRK, porra. Tem essa questão aí, né, de eu provar que eu sou o melhor jogo da casa, que eu... É o LRK, cês ficam com esses papinhos em GNPC, vamo respeitar aí, mano. Depois do que acabou o jogo, o Luke só soube falar sobre a gente, tipo, perdeu em draft, perdeu em... em assignment, 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 e a gente fala, pô, joguei mal, foi mal, deu cara, mas não podia... Eu não ouvi ele falando sobre isso, pelo menos. Então achei uma posição meio, sabe, meio estranha depois de perder um jogo com a sua equipe. É, eu realmente joguei um pouco mal. Acredito que foi só um jogo... É, eu realmente joguei um pouco mal. Acredito que foi só um jogo... em que a gente não conseguiu executar e a gente vai vir mais forte pro próximo. Eu acho que eles vão banir ou um AD ou o Diogo da Jess, tipo... E é. Tá ligado? É o Diogo da Jess. Eu acho que eu tô fazendo um jogo muito bom, mas eu ainda não mostrei o meu máximo, e hoje é o dia que eu não vou arregar pra ninguém. Eu vou jogar o meu 100%. Chama, porra! Ou comigo. Eu tô confiante pra essa prova, e... eu vou com tudo. Pessoal, segunda partida do dia, pode startar. O vídeo é uma fatia, mas... É caçadinho. Você quer pegar de jeito? Dependendo da build do Shofa, ele segura esse caçadinho por muito tempo. Uma oito, uma oito, uma oito. Bem-vindos ao meu jogo. Vamo que vamo pra mais um jogo do desafio combate. O quinto desafio combate, que já tá voando, enfim... Várias partidas... Eu acho que a Jess vai ter que saber abusar muito desse early game. Vamo ver como vai achar o jogo. Tem muita gente com muito medo de sair, tem muita gente confiante. Então, tá um clima bem tenso pra... A maioria das pessoas. Analisa as matchups do bot. Que isso? Virou aula? Achei que era só react do programa, porra. Brinks. É... Ai, caralho, mas... O Aphelios Trash... É... Level 1. Ó... Estão prestando atenção? Pegaram o caderninho? Aphelios Trash... Level 1. Eles não podem tentar contestar a bust. Porque o Lucian e o Naus... Provavelmente eles vão estar nessa bust aqui. Ou nessa bust daqui. Tentando pegar pressão... De kill e de HP. Já que eles tem o level mais forte em questão de... De a win... Em questão de trade. O que o Aphelios Trash vai ter que fazer... É... Eles vão vir junto com a wave, tá ligado? Junto com a wave... E... Começar a bater na... Nos minions. E o Aphelios fica batendo no... No Lucian com... Com a arma verde que ele tem mais range. O Trash... Ele pode tentar... É... Colocar uma ward aqui. E tentar trocar HP com... Com... Com o Naus... Se ele tiver de aftershock. Se não ele fica perto do... Do Aphelios e... Pegam o push. O negócio é o Trash aqui. Jogar perto do... Do Aphelios... Para deixar o Aphelios tradear... Com o Lucian... Por conta do Guardian. E se o Lucian chegar perto... Para tradear com... Com o Aphelios... Ou tentar dar um dash... Alguma coisa... Ele tomar o flay do Trash... E acabar a lane. Com o Kishine. Então... É isso. O Kishine... Para cima do Cendente... Não tem flash... Ou melhor... Acabou de gastar o seu flash... Mas a Lunardelli... Estava sem. E aí... O Force to Blood... Fica nas mãos da Jesse... Valeu muito a pena... Para o Kishine... Aquela volta, né? É... E o... O resto vai sair. Agora... É... É... Kishine! É... 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 O cara está sem flash... É... O cara está sem flash... Ó... Ele vai... O Kishine... O que fazer... Vai para cima... O Doppler também está lá... Um Flash maravilhoso... Garante... A eliminação é quebrado... Depois pelo Unier... E eu vou ter que chegar no top... Já ia morrer... Agora... Caralho... Que chute... Vagabundo... Caralho... Ele está... Mais uma âncora com mira-raio-lívia! Sem dente, tá dando uma... Eu acho que esse é o meu momento de eu mostrar se eu quero mesmo ficar... Pegada, hein? Então eu tenho que entrar de cabeça e fazer tudo que eu sei. Eu gostei da rotação aqui do time vermelho. É, vamos ver. Olha aí, o Mier pra cima do Kishine. Tentou uma âncora pra parede, não passou. Mas o Doppler tá esperto demais. A Lunardelli com incêndio articando e morreu... Arma roxa e branca aos 14 minutos daquela pegada, hein, meu mano? Sem dente. Isso aí pode acontecer lá pros 30 mil de jogo. O que tá rolando, as chinfat, brimbola, o bagulho doido, que você não consegue controlar, às vezes, a rotação. Mas, porra... Aí é foda, né? É nem a fila by Jogo. Tem jogo, tem jogo, tem jogo. Eu tô aqui com vocês, se ele entrar. E aí ele vai ter o que por aí. O Teleport vai cair no meio nos 4 jogadores do time azul mas é do chupo. Ele já chegou correndo na Lunardelli muito mal. Vem tomando muito dano. Sai na bacia da alma ou nada disso. Aí eu fiz, puxado maravilhosamente bem pelo Kishine, garante a liberação pra Jessie, é cobrado. São 4 jogadores contra 3. Olha as armas que ele tem agora. Ai. Meu coração. O Slip tá morto? N.A. comentarem esse. Vai ser demitido, hein? Tô prestando atenção. Não acho que passou batido, não. Uma pro Slip que tampou o piso no corpo, no peito, e ainda garantiu uma eliminação. Agora só são dois jogadores do time Azueza e o varão vai ficar pro time vermelho. Olha, ele mó surra, mano. Ter alma do vento já já, eu preciso flancar. Fazendo papel de tancão, o Cristina acabou sendo pego, o Mier foi... Olha o Mier, de novo? Pô, mano, tá ficando chato, mano. Mas, porra, tá foda, não tô me segurando, cara. Porra, vermelho e roxa, cara. Que que é isso, mano? Que isso, cara? Não, tá forçando já, porra. Na moral mesmo. Eu acho que é NG. Eles vão esperar o Evi da Side, porque a gente vai ter que engajar logo. Ai, ai, ai. Pra cima da Lundardelli mais uma vez. O Mier, mas ainda assim a Jessie tinha o seu cronômetro e não foi finalizada. Já são dois jogadores, o time azul, o que está no meio do pagode, não tem como sair. Cronômetro, zona, pode usar o que você quiser, porque vai ficar assistindo. O Ju que largou até o caderno. Acho que o Chofa não tem problema nenhum em jogar o Ikside, mas ele poderia expandir a pool e não precisa jogar tanto assim de tanque. Ele pode jogar com o Chary Stop. Tá falando do Chofa, ele? Uma impressão minha. Mesmo assim, sem o Ikside. Eu acho que o meu maior inimigo praticamente sou eu mesmo, porque eu acho que eu estou ficando um pouco nervoso na hora do game. O Kenae teve jogos muito melhores do que o dessa prova. Não ter dado TP de Kenae foi imperdoável. Rapaziada, vocês já não são os melhores times do desafio combate. Disputa de terceiro e quarto agora, mas lembrando que ainda está valendo o ponto. A avaliação é individual. Podem começar a partida. Olha pelo sub, meu irmão, né? Eduardinho. Ih, psicológico está abalado. Pegou o Ziggs, falou. Pô, meti um afélio criminoso. Vou desligar uma. Tá ligado? O Vap, ele tinha que agradecer quem estava banindo a cindra dele. O Jax pode ser a mini? Valeu, o Daryl. Foda-se pelo Prime. Já tem um dragão sendo executado. Apareceu o Lux bastante cedo. O Renan Zan também colocou por lá. Caralho. Mais de 18, hein? Eita, eita. Eita. Eita, eita. Olha o Jipe. Outro foda-se, esse chip. Você valeu pelo sub. Cês não ganham assim mais, cara. O Lux agora deu a cara, tomou um escudo. Cabrício. É nó. Tem muito o que fazer. O time azul tá avançando o teleporte. Não tem como parar o TP do Vap. Aí o M.R. tá contra dois, mas o Lux tá bastante forte. Lá atrás, somente o Vap e o Dipper contra todos. Meu Deus. O time azul. É isso. 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 É Rio. Valeu. Ele ia ter terminado em primeiro, né? Mas a gente perdeu o primeiro jogo com algumas plays erradas. E acho que o segundo jogo, todo mundo conseguiu se dar um pouco mais calma. E eles me ajudaram bem. E a gente conseguiu rodar os jogos. Fala pra ele, sem dente. Ah, eu ainda tô bem confiante. Eu sinto que eu não joguei tão mal. Poderia ter jogado melhor. Mas minha trajetória aqui foi boa. Então acho que dá pra recuperar ainda. Todas as partidas eu dei meu melhor. Eu joguei bem. Eu joguei melhor que os outros suportes. Vocês sentiram que o Lux tá mais sumido do programa? Será que a edição tá dando uma evitada de colocar ele? O que ele tá pegando, mano? Ainda bem. Será que é a caganeira? Esse pá, ele deve ficar... É, eu acho que tá faltando conteúdo. Ele deve tá ficando no banheiro, né, mano? Tem partida que eu vou perder. Ele devia estar no banheiro, mano. É a vida, tá ligado? Tempo todo. Pode o quê? Rapaziada, vocês estão com o clima mais ameno, mas aqui é a competição mais importante de vocês até agora. Valendo aí o primeiro lugar, no primeiro desafio combate com caráter eliminatório. Vamos levar com seriedade, que vença o melhor. Não, Diogo. Vai geral levar a brincadeira. Bem-vindo, Samuel Swift. Vai que vai e bora pro próximo confronto desse quinto desafio combate. Quarto jogo de hoje. Bastante coisa. Meteu essa mira? Caralho, Doppelsson. Mano, o que que foi isso? Meu Deus do céu, cara. Porra, se ele luta pra baixo, ele matava isso aí no E, pô. Conseguindo sair do alcance da torre. Ó, direto ao direito, tá? Direto ao direito. Vem comigo, Zecas. Zecas, voltou pra esse desafio combate? Não tem domínio do Rio. Precisa engajar. O Bardel chegou, não tá nível 6. Não tem como utilizar a Sultimate. Ainda assim, faz a linha de frente. O Rukishini já é finalizado. O Doppler no meio de todo mundo sozinho. Meu Deus, que crime, cara. O Zecas mostrou dominância na match-up de Silas contra a Orne. Deu uma alfabada, desrespeitou um pouco, mas conseguiu voltar pro jogo mesmo assim. Chegou pra cima de todo mundo. Flechou a lavareta solar. Sensacional o espaço que faz a Jimmy. Pra poder aparecer também o Angel. Tentou levar isso nas mãos, mas não deu certo. O time vermelho cobra muito bem. Inclusive pra cima da Jimmy. Caralho ass... É só as gorduras, mano. A Jimmy entra forte e consegue o primeiro ao Batista. Sensacional o posicionamento que ela não consegue chegar. A Jessie, perdão, sofrendo bastante pra cima dos Zecas. Vai ter a corrente daqui a pouco. A lentidão tá lá. Esse jogo tá muito bom pra... Pra Silas. Ele não tem muito dano pra matar ele. Mas eu vou ocupar meu... 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 Tá sem flecha, Cass. Tá sem flecha ela. Primeiro anda quer cobrar. Bar Deus aparece por ali. Intenção como. Se sacrifica pra poder jogar o Slip pro ar. Deu certo. E o bode pra lá e o bode pra cá. Que isso? Que isso, Volto. Tamo junto, vagabundo. Aquele jeitão, pô. É nóis, caralho. E Gantler. Se o Silas pega ele, ele não tem nada em longa, filho. Chora. Orison, o quê? Puxa a mídia. Já vem a labareta solar, acaba de um coronavírus pequeno. Ninguém, o bode também passa. Não consegue incudir o primeiro alvo. A Kaisa tá muito free. Acabou isso aí. Ah, tentou fazer história, hein? Oh, caralho. Que porra é essa, Bia? Se não tem o Zoninho ali. Dá pra dar Jimmy. Começar a respeitar ela, será? O bom com a Nidalee, mas sem a Nidalee. Ficou meio perdida. Achei que eu ia falar, deu aquela pegada. E logo na sequência, Itaí é mais uma vitória do time azul nesse desafio combate, Ezra. Você é muito bom, Amaral. Zip, você é muito bom na Nidalee, moleque. Você é bom, você é bom, Zip. Eu tô muito feliz, porque eu finalmente consegui encaixar meu jogo nos combates. Quem falou isso? Foi o cara do outro time? Colou aquela mamada? Ah, o pessoal não subestima muito quando eu cheguei, porque eu comecei meio mal. Não peguei os meus amigos que eu gostava de jogar. Valeu, valeu, valeu pelo sub. A minha opinião foi boa, mas nessa segunda partida ele tomou decisões que quase custaram a vitória.